Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos num tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e estou aqui para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês, nesse primeiro slide, meu Instagram e também meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato, tirar dúvidas, deixar alguma sugestão, podem ficar à vontade. Vou gostar muito de receber um comentário de vocês. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 21 e nós vamos falar, então, sobre a história fracionária, a história das frações. Eu trouxe aqui para vocês, então, esse contexto histórico sobre, então, a história fracionária. A palavra fração, ela vem do latim fractus e significa partido. O significado da palavra tem muita relação com a história de como as frações surgiram. Isso porque no Egito Antigo, cerca de 3 mil antes de Cristo, existia a constante necessidade de demarcar terras. Aqui eu trouxe a imagem para vocês, para a gente visualizar essa questão de como eram feitas as demarcações de terras. Aos poucos foi evoluindo, aqui eles utilizavam então a corda, com alguns nozinhos também, para relacionar os números e fazer essa marcação. Então, nós vamos agora pensar como surgiram de fato as frações. Para que essas terras fossem demarcadas, os egípcios utilizavam marcações que eram levadas com as enchentes provindas do período chuvoso. Dessa maneira, passaram a demarcar as terras utilizando uma espécie de corda. Assim, quando a chuva viesse, não teria o risco de perderem essas marcações. Entretanto, eles observaram que as terras não estavam divididas de uma forma completa. Ou seja, alguns terrenos mediam parte do total dos demais terrenos. A partir disso, os geômetros dos faraós passaram a utilizar os números de forma fracionária. Então, aí que surgiu a ideia de fração de fato. Eles marcavam as terras, mas viram que nem todas tinham o mesmo tamanho. Algumas representavam uma parte de outro terreno maior. Então, começou a surgir a necessidade de representar partes de um todo, ou o que nós utilizamos hoje as frações. Aqui eu trouxe, então, o desenho para a gente observar. Ali nós vemos a corda onde eles marcavam. Naquela corda, nós temos alguns nós. Esses nós, eles também utilizavam para representar números, valores. A quantidade de nós representava uma quantidade numérica. Bom, então, o significado de fração. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em oito partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a um oitavo do seu total, da pizza inteira. Se eu como três fatias, posso dizer que comi três oitavos da pizza. Quando a gente estuda a fração, a gente costuma relacionar ou com uma pizza, ou uma barra de chocolate, um bolo. Sempre que a gente coloca a comida aí na jogada, a gente consegue visualizar isso aí de uma forma mais tranquila. Aqui a gente tem a pizza. Bom, ela foi cortada em oito fatias. Vamos deduzir aqui que oito fatias iguais. Se eu comi três partes, ainda sobraram algumas fatias. Nesse caso aqui sobraram cinco, né? E nós chamamos essa fração, em relação ao que foi consumida da pizza, de três oitavos. Notem que nós temos um número que vai lá em cima e um número que fica embaixo na fração. O número de cima, ele recebe o nome de numerador, enquanto o númerozinho de baixo é chamado de denominador. Então, eu posso dizer que comi três oitavos da pizza ou que sobraram cinco oitavos da pizza. Essas são as formas de representar uma fração. Bom, aí nós temos alguns tipos de frações. E a gente relaciona esses tipos de acordo com o numerador e o denominador. Nós chamamos de fração própria as frações em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, ele representa um número menor que o inteiro. Como, por exemplo, dois sétimos. O dois, que é o numerador, é menor que o denominador. Representa, então, um valor menor do que o inteiro. Já a fração imprópria são as frações em que o numerador é maior. Ou seja, ele representa um número maior que o inteiro. Aqui nós temos cinco terços. O cinco, que é o numerador, é maior que o denominador. Então, representa todo o inteiro e mais uma parte dele. Aí nós temos também mais duas classificações. A fração aparente e a fração mista. A fração aparente são as frações em que o numerador é múltiplo do denominador. Ou seja, ele representa um número inteiro que foi escrito na forma de fração. Observem aqui, nós temos seis terços. O seis e o três, eles são múltiplos. E nós podemos dividir o seis por três e ter um valor exato. Então, uma forma de representar é seis terços, mas também posso representar, através do número inteiro, dois. Já a fração mista, ela é constituída por uma parte inteira e também uma parte fracionária, representada, então, por números mistos. Observem que nós temos esse número grandão e, ao lado, nós temos essa fração. Então, nós lemos um número grandão como inteiro e depois lemos a fração. Então, aqui nós temos um inteiro e um quarto, certo? Então, esses são os tipos de frações como nós podemos escrever ou representar as frações. Aí nós entramos nas operações. Aqui eu trouxe essa imagem que ela tem ali as seis operações com frações. A primeira que nós estudamos é adição e subtração. Mas, na fração, nós podemos ter denominadores iguais ou denominadores diferentes. Então, aqui na imagem nós temos adição e subtração com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Sempre que tivermos mesmos denominadores, nós mantemos o denominador e nós vamos calcular os numeradores. Ali nós temos um quinto mais três quintos. Mantemos o denominador cinco e somamos, ou subtraímos, os numeradores. Nesse caso, um mais três, quatro. Então, quatro quintos. Já quando nós temos denominadores diferentes, primeiro nós precisamos igualar o denominador. Então, a gente utiliza primeiro o MMC dos denominadores para igualá-los. E depois a gente utiliza aquela regrinha, né? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Ou divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Aqui nós tínhamos dois terços mais um quinto. Calculamos o MMC. Depois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. e resolve a operação. Já nós temos também multiplicação e divisão de frações. Aí é bem simples. A multiplicação, a gente opera o número de cima com o número de cima, numerador por numerador. E número de baixo com o número de baixo, os denominadores. Então, nós tínhamos dois terços vezes um sétimo. Multiplicamos numeradores. Dois vezes um é dois. E multiplicamos denominadores. Três vezes sete, vinte e um. Pronto, resolvi a multiplicação. Mas e quando eu tenho a divisão? A divisão entre frações, nós vamos, na verdade, transformar em uma multiplicação para resolver. Nós sempre mantemos a primeira fração e aí multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Aqui nós tínhamos um meio dividido por cinco terços. Copiamos a primeira fração, que era um meio, e multiplicamos pelo inverso de cinco terços, que é três quintos. E aí multiplicamos. Por último, entra a potenciação e a radiciação. Mas aí é bem simples também. Nós operamos numerador e denominador. Quando nós temos potência, por exemplo, três quintos elevado ao quadrado. Três ao quadrado é nove. Cinco ao quadrado, vinte e cinco. Pronto, resolvi a potência. E na raiz? Nós temos aqui raiz quadrada de vinte e cinco sobre trinta e seis. Mesma coisa, resolve a raiz do numerador. Raiz quadrada de vinte e cinco é cinco. E raiz quadrada de trinta e seis é seis. Bom, sei que é muita informação, são várias operações, tem o estudo da fração, determinar o tipo da fração. Mas a melhor forma de a gente praticar é através das questões. Então, eu trouxe duas questões para a aula de hoje. A primeira é do Enem de 2021. Um jogo pedagógico é formado por cartas nas quais está impressa uma fração em uma de suas faces. Cada jogador recebe quatro cartas e vence aquele que primeiro consegue ordenar crescentemente suas cartas pelas respectivas frações impressas. O vencedor foi o aluno que recebeu as cartas com as frações. Três quintos, um quarto, dois terços e cinco nonos. A ordem que esse aluno apresentou foi. Então, nós temos cinco alternativas. Nessas cinco alternativas, nós temos as frações que o aluno retirou nas cartas, mas nós temos ali ordens diferentes. E nós vamos marcar a alternativa que representa aquelas frações, só que em ordem crescente. Então, aqui eu destaquei as informações mais importantes, quatro cartas, ordenar crescentemente e as cartas que foram retiradas pelo aluno. Aqui, eu listei só as cartas que ele retirou. E o nosso objetivo é ordenar essas frações de forma crescente. Uma das maneiras de calcular é primeiro igualar os denominadores e depois comparar todas as frações que eu tenho. Primeiro, quero dizer para vocês que todas as questões do Enem, da disciplina de matemática, embora seja uma ciência exata, não tem apenas uma forma de resolver aquela questão. Eu vou trazer para vocês algumas questões em todas as aulas, uma forma de resolver, mas vocês podem chegar até em outras maneiras que para vocês sejam mais simples, mais fáceis e vocês também podem compartilhar comigo. Nessa questão aqui, então, eu vou pegar as frações que ele tinha e para ordenar de forma crescente, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é igualar os denominadores. Como se fosse a adição onde a gente faz o MMC para igualar os denominadores. Bom, o primeiro passo sempre é calcular o mínimo múltiplo comum, ou o MMC, entre os denominadores. Aqui eu listei quais são os denominadores. O 5, o 4, o 3 e o 9. Então, nós vamos calcular o MMC entre esses números. Uma das formas, então, é listar os valores que nós queremos calcular, o mínimo múltiplo comum, e colocar esse traço que representa a divisão. E agora nós vamos utilizar sempre os números primos. Por exemplo, o primeiro número primo é o 2. Eu vou ver se algum desses valores, pelo menos um deles, pode ser dividido por 2. Sempre que puder dividir, eu coloco o resultado logo abaixo. E quando não puder dividir, eu vou repetir o número. Aqui, por exemplo, o 5, o 3 e o 9 não podem ser divididos por 2. Então, eu vou repetir eles na linha de baixo. Enquanto o 4 dividido por 2 é 2. Coloquei o resultado dele ali abaixo. Posso utilizar o 2 de novo? Sim, porque eu ainda tenho esse 2 aqui que pode ser dividido por 2. Observem que copiei os demais valores e esse 2 chegou em 1. Significa que aquele valor já foi decomposto. Não preciso mais mexer nele. Vou continuar nos termos restantes. O próximo número primo é o 3. E aqui eu tenho o 3 e o 9 que eu posso dividir por 3. O 5 vai repetir. Aquele 1 também. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, coloquei os resultados abaixo. Posso dividir de novo por 3 porque eu ainda tenho um fator múltiplo de 3 ali. Novamente, o 5 foi repetido e todos os outros fatores já chegaram em 1. Próximo número primo, então, o 5. Vou resolver a divisão. E observem agora que todos os fatores chegaram em 1. Quando todos os fatores chegam em 1, significa que eu terminei a minha decomposição. Então, agora eu posso multiplicar todos os fatores que seriam esses fatores listados aqui ao lado da nossa barra da divisão. Multiplico todos esses fatores para chegar no MMC, no mínimo múltiplo comum entre todos aqueles fatores que nós tínhamos. Nesse caso, então, o mínimo múltiplo comum é o 180. O que significa, então? Nós determinamos qual é o MMC e agora ele vai ser o denominador comum de todas aquelas frações. Então, eu vou reescrever elas utilizando agora o denominador 180. Aí, o que acontece? Eu ainda não sei qual é o numerador que vai vir aqui, mas eu sei que o denominador vai ficar escrito como 180. Entra aquela regrinha que a gente utiliza. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Na verdade, isso aqui são frações equivalentes. Essa segunda fração, ela só não está simplificada. Quando nós simplificarmos, ela chega em 3 quintos. Então, nós podemos calcular da seguinte forma. 180 dividido por 5 dá 36. E agora, o 36 eu multiplico por 3 dá 108. Então, o 108 passa a ser o meu novo numerador. Nós tínhamos quatro frações lá no início. Essas quatro frações precisam ser reescritas com o denominador 180. O primeiro, então, eu fiz com vocês. Os demais, eu deixo aqui as respostas para vocês treinarem também e ver se chegam nessas alternativas aqui. Bom, nós já reescrevemos as frações. Observem que agora os denominadores são iguais. Eu posso agora ordenar de forma crescente do menor para o maior numerador. Assim, as frações também estão escritas na forma crescente. Aqui, então, eu coloquei todas essas frações, uma do lado da outra, e utilizei o símbolo de menor. Então, 1 quarto é menor do que 5 nonos, que é menor do que 3 quintos, que é menor do que 2 terços. Eu fiz tudo isso apenas comparando os numeradores. Eu escrevi do menor para o maior numerador. Então, em ordem crescente, nós temos 1 quarto, 5 nonos, 3 quintos e 2 terços. Voltamos lá nas nossas alternativas e procuramos a resposta correta, que neste caso, então, seria a letra A. Certo? Essa questão aqui, então, ela envolvia justamente esse fato de igualar os denominadores, comparar, mas esse processo também é utilizado na adição e na subtração de frações. Nós igualamos os denominadores para depois resolver. Então, vocês podem utilizar essa mesma maneira quando é para somar ou subtrair frações. Aqui eu trouxe já outra questão, também do Enem de 2021, para a gente trabalhar um pouco mais a ideia de fração. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa. Verificou-se que 1 quarto dos homens que ali trabalham tem o ensino médio completo, enquanto 2 terços das mulheres que trabalham na empresa tem o ensino médio completo. Constatou-se também que entre todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. A fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários dessa empresa é alternativa A, 1 oitavo, alternativa B, 3 onze avos, alternativa C, 11 vinte e quatro avos, alternativa D, 2 terços e alternativa E, 8 onze avos. Novamente, como eu tenho falado para vocês, destaquem sempre as informações mais importantes. Sublinha elas, mas destaca para vocês visualizarem. Aqui as informações mais importantes são 1 quarto dos homens tem o ensino médio completo, 2 terços das mulheres têm o ensino médio completo. Em relação a todos que têm o ensino médio completo, metade são homens. Como é que eu vou resolver essa questão? Vou trazer para vocês, então, uma forma de resolver ela. O que eu fiz aqui? Eu chamei os homens de H e as mulheres de M. Então, se 1 quarto dos homens tem o ensino médio completo, eu posso representar por 1 quarto de H. Enquanto 2 terços das mulheres pode ser representado por 2 terços de M. A última informação da metade ser homem, nós vamos utilizar depois. Primeiro, vamos trabalhar com essas duas. Aqui, o que nós sabemos? Se metade é homem, a outra metade é mulher. Então, observando essas duas primeiras informações, a gente sabe que 1 quarto dos homens tem que ser igual a 2 terços do número de mulheres, porque é metade, metade de um é igual à metade do outro. Então, nós vamos igualar essas informações. Observem que nós temos o valor do número de homens e o valor do número de mulheres. São informações diferentes. Uma das formas para ficar mais fácil é trabalhar com somente uma delas. E como aqui eu quero ali metade dos homens, onde tínhamos mulheres, nós vamos isolar essa variável aqui, número de mulheres. Como assim isolar? Quando nós temos um número qualquer, ou uma fração, multiplicando uma variável, nós podemos representar com um pontinho de vezes. Aquele valor está multiplicando a variável. Quando nós falamos isolar, é porque eu quero deixar a variável sozinha aqui. Aí a gente utiliza aquela propriedade das equações, das operações inversas, estava multiplicando, a operação inversa passa a ser a divisão. Observem que aqui o M ficou sozinho, então ele está isolado. Agora eu vou só resolver o que eu tenho desse outro lado da igualdade. Bom, estava multiplicando, passa dividindo, como a gente costuma falar, utilizamos a operação inversa. Lembra que eu comentei com vocês, no início da aula, sobre a divisão de frações? Copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Copiei a primeira e multipliquei pelo inverso. Era 2 sobre 3, fica 3 sobre 2. Então, tá, multiplicamos, 3 sobre 8, agora está isolada a nossa variável. Pronto. Quando eu isolo, significa que na próxima etapa, eu vou reescrever essa fração, essa proporção, de uma forma um pouco mais simples. Essa foi a primeira etapa para o nosso cálculo. O que nós temos também? Nós podemos deduzir. O número total de funcionários é o número de homens mais o número de mulheres. Então, nós temos o número de homens representados por H mais o número de mulheres representados por M. Lembra que nós isolamos o M? Justamente porque nós tínhamos duas variáveis. No momento que eu isolei o M, eu tenho uma variável apenas. Então, eu consigo resolver utilizando só o H, que é a nossa variável homens. Aqui onde nós tínhamos H, pode ser representado por 1H. E aí, como nós temos uma adição de frações, igualamos os denominadores, o denominador comum, então, é o 8, chegamos agora nesta etapa aqui. Por que a gente fez isso? Agora eu tenho denominadores iguais? Eu consigo somar e descobrir que, em relação ao total, o número de homens é dado por 11 oitavos de H. Agora, sim, para finalizar a nossa questão, eu queria a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários. Então, o número de funcionários homens, que era o H, em relação ao total H mais M. Esse H mais M foi o que a gente acabou de resolver e a gente viu que pode ser escrito como 11 oitavos do número de homens. Observem que aqui nós temos a variável número de homens no numerador e no denominador. significa que nós podemos simplificar ou, como a gente diz, cortar ali a variável. Eu simplifiquei tudo e ficou como? 1 sobre 11 oitavos. O que significa isso aqui? De novo, uma divisão de frações. Só que a primeira fração é um inteiro, e a segunda fração seria 11 oitavos. De novo, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 11 sobre 8 vira 8 sobre 11. Multiplicamos, então, a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total pode ser escrita como 8 onzeavos. 8 sobre 11. Voltamos nas nossas alternativas e marcamos, então, a alternativa correta, que seria a letra E. Nessa questão, foi trabalhada várias das operações que a gente comentou. Multiplicação, divisão, adição e subtração, mas tem muito da parte do raciocínio lógico. Leia a questão, interpretar, saber como que eu vou resolver. Sei que, às vezes, é difícil, mas, então, fica essa forma para vocês pensarem. Tenta refazer em casa com calma. Mas, se tu achar uma forma que para ti seja mais fácil, tranquilo, tá? Então, gente, vocês compreenderam essa ideia da história fracionária, suas operações. Peço que vocês entrem em contato, deixem aí a opinião de vocês. Me marquem lá nas redes sociais, marquem os profs do pré-ENEM. Deixo aqui, de novo, então, o Insta e também o e-mail para vocês entrarem em contato. Certo? Partiu passar. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto